E aí pescador, confia no pai, como tava com saudade de falar isso, faz tempo que eu não pesco pessoal, tô aqui no local pra tentar pescar, mas vou fazer só um teste ali porque o lugar aqui é meio complicado, tem muito mato, muito guapé, vamos ver como é que vai ser aqui viu, bora lá. Tem muito animal aqui, nossa, coisa mais linda, tem que ter cuidado, tem que ter acidente. Olha lá, tem que ter cuidado. Que vibe, garfo. Pronto. Tá, cantando ali, forte, até peguei meu canivete aqui ó. Aquele, a gente nunca sabe né. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado, tem que ter cuidado. Vamos lá. Olha aí, pescador. Eu vi que tem um casal de traíra. Na beiradinha ali, cara. Vou pegar ele. No shed. Pegou. 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 Escapou. Ai, caramba. Que traíra, hein? Que traíra grande, pescador. Cê tá doido. Caralho, ela não ficou. Caramba. Ela deve estar ali, não? Um visual, pescador. Acho que ela... Foi embora. Que grande, hein? No visual. Na beiradinha, velho. Ela tava... Caramba, não deu pra... Fisgar direito. Perigoso ter mais por aqui pra essas beiradas. Tá quente pra caramba. Ó. Olha lá. Valeu? Peguei. Vem aqui, traíra. Aí, pescador. Primeira traíra do dia. Ao vivo. Aí, ó. Tá vendo? Ó. A isca aí, ó. Ó. Traíra pequenininha, mas pegou. Tá vendo, ó? Shed. Fire Shed da Zóia de Lula. Top, né? Tirar ela aqui. Calma. Larga o meu coisa. Larga o meu Shed. Larga, filha. Aí, pescador. Bonita, traíra. Vai embora. Vou embora já. Primeiro já veio, pescador. Bora lá. Olha lá. Olha aí, essa montagem aqui, ó. Como é que é bem raso. Aí, eu tô nessa montagem aqui. Tá vendo, ó? Fire Shed. Sem nenhum chumbo, nada, né? Vamos usar offset. Três barras eras, tá bom? Aí, ó. Bora lá. Rapaz, essa beiradinha aí vai tá lotada. Detraí, né? Ali tinha uma bonita, cara. Mas grande, grande. Não consegui fisgar lá direito. Que? Vê se tem mais na beirada aí. Eu acho que tem. Comprar aqui, velho. Saiu. Bruta. Nossa senhora. Olha o tamanho dessa traíra. Tira. É o mato, não. Olha cá. Meu Deus. Jesus amado. Olha o tamanho, pescador. Minha nossa senhora. Tá travando? Tá. Cadê o alicate? Menino do céu. Epa. Epa. Pescador. Tá um close, pescador. Oi. Ai, tá burro. Ai, piscar parou. Ó. Jesus amado. Vamos ver o alicate aqui. Tá gorda, gorda. Vamos ver se ela vai abrir a boca, né? Abra a boca, fia. Abra a boca. É isso. O bocão. O bocão aberto. Aí. Vamos ter mais perigo. Olha, pescador. Olha o tamanho dessa traíra gorda. Minha nossa senhora. Olha. Cadê o alicate agora? Vou tirar aqui. Minha linha. Abra com a minha linha. Aí, pescador. Que coisa linda. Minha nossa senhora. Olha o tamanho dessa traíra, olha. Epa. No shade, ó. Confira no pai, pescador. Deixa eu colocar na água um pouquinho. Pra ela. Aí, garoto. Calma. Olha aí, pessoal. Calma. Vai lá no alicate, não. Minha nossa senhora. Que monstro. Ó. Monstro, pescador. Monstro de traíra. Olha. Minha nossa. E aí, pescador. Confira no pai. Aqui, ó. Faz tempo, pescador. Que eu não faço isso, hein. Que coisa linda. Olha que monstro de traíra. Olha o monstro. Minha nossa senhora. Você tá doido. Se eu consigo soltar ela. Vai embora. Eita, cara. Que monstro. Foi embora. Oi pra vida. Olha ali, pessoal. Lagartão do papo amarelo. Caralho, velho. Ele me encarou aqui. Tem que arrumar um pau aqui. Se ele vir pra cima, eu descer o porreto nele. É doido. Olha lá o bicho me encarando. Rapaz. Vai querer correr atrás de mim, filho de uma égua. Olha lá. Tá bicho grande, brabo. Olha. Olha lá, pessoal. Eita, pô. Olha o tamanho dele. Ele é doido. Olha aí, pessoal. Lagarto do papo amarelo. Brabo querendo pegar aí, ó. Eu joguei um pau nele e não vem, não. Tá querendo pegar aí, ó. Tô fora. Aqui, ó. Vê só pra lá, pra ver. Aqui tem a traíra. Vou pegar aqui a traíra. Aqui tem a traíra. Errou. Errou. Filha da mãe. Mais uma. Bem traíra. Nossa senhora. Só tem monstro aqui, pai. Aí, pescador. Eita, porra, pescador. Aí, ó. Só tem monstro. Olha aí. Tamanho da traíra. Do Shed. Calma. Vai cortar o meu... Meu líder, porra. Minha nossa senhora. Abra a boca. Abre. Abra a boca. Abra. Tá mordendo meu cheio todo, hein. Aí, garota. Quebrar a boca dela, senão ela morre. Olha aí, pescador. Olha aí, pescador. Coisa linda de traíra. Só traíra bonita aqui, ó. Só toco, 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 toco. Toco. Só toco. Olha aí. Menina, meu céu. Soltar ela aqui. Colocar ela aqui. Olha. Nossa, braba, braba, braba. Show, 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 show. Confio no pai. Bora, tá demais. E aí, pescador. Vai ser mais uma trairinha. Bora no gig. Bora no gig. E aí, pescador. Confio no pai. Alegria falar com vocês. Há muito tempo que a gente pesca, tá? Há uns três meses. Os vídeos que vocês estavam vendo aí, era arquivo que eu tinha, né? Mudei de cidade. Mudei de trabalho. E a vida teve um mudança bem grande, né? Mas, confio no pai. Dá certo. O cheiro de muito tempo, ó. De prestar uma trairinha aqui. Pro Narese. Não saiu pro Narese. Saiu trairinha bonita ali. Tipo, as duas horas de pescaria. Duas horas e meia só, tá? Aí eu vou soltar pra vocês aí. Quero agradecer quem acompanha o canal. Hoje a gente já tá... Já tem 14 mil inscritos no canal. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham. Que deixem seu like, que deixem seu comentário. Então, junto, tá? Obrigado mesmo. Vamos continuar assim. Vai não crescer, tá? Quero colocar novidade pra vocês aí também. O canal agora tem o superchat. Se você quiser mandar um superchat pra gente. Pra eu poder responder alguma pergunta, né? Particular. Se você tem alguma dúvida. Principalmente os inenciantes na festa explotiva. Beleza? E a gente também tem aí os assinantes. A gente tem a assinatura no canal. Se alguém quiser colaborar aí, ó. 4 reais. 4 reais, 20 e tal. Uma coisa assim. Se quiser assinar o canal pra colaborar com a gente aí. Isso ajuda muito a gente no canal. Por quê? Porque paga uma gasolina, né? Paga um combustível. Paga um lanche. Pra gente conseguir trazer conteúdo pra vocês direto. Isso ajuda pra caramba, tá? Quem quiser assinar aí, acho que é 4 reais, se eu não me engano. Ajuda pra caramba, viu? Confio no pai. Grande abraço. Bora pescar.